A paz do Senhor para todos. Hoje iniciaremos o terceiro trimestre do ano de 2024, com a lição O Deus que governa o mundo e cuida da família. Hoje nós vamos iniciar com a lição número 1, que tem por título Duas Importantes Mulheres na História de um Povo. A lição desse trimestre falará dessas duas mulheres que foram usadas por Deus. Mulheres tementes, que estavam dispostas a obedecer a voz de Deus. Rute, que é o oitavo livro da Bíblia Sagrada do Velho Testamento. E Esther, o décimo sétimo livro da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. O texto auro que se encontra em Rute, capítulo 4, versículo 14, nos diz A verdade prática, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino, de redenção da humanidade. Na nossa atualidade também, Deus usa muitas mulheres. Muitas são conhecidas por esse mundo afora, né? Porém, outras são anônimas. Ninguém conhece, mas que Deus usa para o crescimento da sua obra aqui na Terra, para o crescimento da habitação dos salvos no céu. Para o crescimento da população celestial. Deus usa, basta nós crermos e deixarmos Deus nos usar como um instrumento nas tuas mãos. Sermos fiéis, sinceros, sinceros, tementes a Deus. Que Deus, ele agrada. Rute e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. Quem gosta de história, lê livro de história. Lê o livro de Rute e Esther que vocês vão gostar, vão amar. Que é uma bela história. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos Juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 antes de Cristo. A segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 antes de Cristo. Rute e Esther vieram em épocas e circunstâncias e contextos muito diferentes. Mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Elas tinham fé, tinham convicção, tinham humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição para servir. São qualidades em uma mulher que Deus agrada. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu. A descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Deus usa quem Ele usa quem Ele quer para cuidar do seu povo. Ele usa homens, usa mulheres, usa crianças para cuidar do seu povo, cuidar da sua igreja. Nós somos dependentes de Deus e Deus cuida de nós. Deus tem várias maneiras de cuidar do seu povo, de cuidar de cada um de nós. É só confiarmos, é só sermos obedientes que Deus, Ele agrada e cuida de nós. Rute, uma mulher importante na linhagem de Davi, uma moabita, descendentes de Moab, filho da relação incestuosa de Ló, Moab. Moab, o sobrinho de Abraão com sua filha mais velha, Ló, ele teve um filho com sua filha mais velha. Uma relação incestuosa que não agrada a Deus. Está lá em Gênesis 19, versículo 30 ao 37. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Números 22, versículo 1 ao 6. Deuteronômio 23, versículo 3 a 4. Juízes 11, versículo 17. Habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados a idolatria e a imoralidade sexual. Tudo que não agradava a Deus, esse povo fazia. Que era idólatra e também era um povo imoral. Números 25, versículo 1 e 2. Apocalipse 2, versículo 14. Registram essas passagens. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi. Família da qual viria o Messias, Jesus Cristo. O salvador do mundo, o salvador da minha vida, da sua vida. Gênesis 49, versículo 8 ao 10. Isaías 11, versículo 1 ao 10. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Estão muito acima de nossa compreensão. Deus, ele usa o caminho que ele quiser, usa as pessoas que ele quiser. Para chegar no que ele pretende fazer. Para guardar o seu povo. Ele é soberano. Ele faz do improvável, provável. Ele faz do impossível, possível. Quando cremos nele, o tememos e obedecemos sem pôr-lhe qualquer condição. O importante é nós, servos, crermos no Senhor, sermos obedientes a ele sem pôr qualquer condição. Nós já temos o privilégio de sermos escolhidas por Deus. De termos Deus como um pai tão amoroso que deu o seu filho para salvar a minha vida, salvar a sua vida. Nós temos o privilégio de sermos chamados de filhos. Então, por isso, nós devemos ser obedientes ao nosso Deus, sem pôr condições. Porque nós já temos esse privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Apesar de sermos faltosos, falharmos na presença do Senhor. Mas o Senhor está sempre disposto a nos perdoar, estendendo as nossas mãos. Basta que nós cheguemos a ele com o coração quebrantado. O Senhor, como um pai amoroso, ele não aguenta um filho se humilhar diante dele. Pedir perdão. Deus, ele conhece o nosso interior. A família belemita. A história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá. Que peregrinava nos campos de Moab por causa da fome que assolava a terra de Israel. Ruth 1. Eram Elimeleque e sua mulher Noemi e os filhos Malon e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque, esposo de Noemi, morre. Ficando Noemi em companhia dos seus dois filhos e as noras. Ruti se casou com o filho mais velho de Noemi. Ele se chamava Malon, o filho mais velho de Noemi. Esposo de Ruth. Ao final de quase dez anos, também Malon e seu irmão Quilion morreram. Ficaram somente Noemi e as duas noras. Viúvas e sem filhos. Noemi decide voltar a Belém. Motivada pela notícia de que a fome havia cessado na sua terra. Embora pudesse permanecer em Moab. Como decidiu Ofa, a outra nora de Noemi, que era a viúva de Quilion. Ruth, porém, ela escolhe ficar junto com a sua sogra. Declarando sua fé no Deus de Israel. A Ofa, que era a nora de Noemi, decidiu ficar. Porém, Ruth, que era a outra nora, ela decidiu ficar com Noemi. Seguir Noemi. Declarando, assim, a fé em Deus de Israel. Crendo no Deus de Noemi. Matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém. Com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus. Se cumprisse na vida dessa Moabita. Apegada a sua sogra. E sempre disposta a obedecê-la e servi-la. Ruth alcança o favor de Deus de Israel. Sob cujas asas te vieste a brincar. Isso prova, né? Que Noemi, ela foi uma boa sogra para Ruth. Que Ruth, ela decidiu seguir Noemi. Decidiu também servir o Deus de Noemi. O Deus verdadeiro. E Deus já estava trabalhando a favor do seu povo. Que futuramente ele ia usar Ruth. Então, aqui nós vamos apenas dar uma pincelada Nesses dois personagens que Que é Ruth e que é Esther. Que foram mulheres usadas por Deus. E no decorrer do trimestre, nós vamos aprofundar na história Dessas duas mulheres corajosas, fiéis e tementes a Deus. Aí que nós vamos estudar, né? Desde o início, desde a sua conversão, né? O trabalhar de Deus nessas vidas. Apegada a sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la Rute alcança o favor do Deus de Israel Sob cujas asas estiveste a brincar. Rute abrigou-se nas asas do mestre, do Deus. O casamento com Boaz, né? Que depois nós vamos estudar mais detalhadamente. O casamento de Rute com Boaz, parente de Emelimeleque E o nascimento do seu filho Obed, que significa servo Fazem de Rute uma acedente direta de Davi De quem foi bisavó Integrante da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo Honrar o casamento e a geração de filhos Traz a bênção de Deus para muitas gerações Bençãos Quem é fiel a Deus, quem honra o casamento E a geração de filhos Traz a bênção de Deus para muitas e muitas gerações Ser fiel a Deus Traz bênçãos Para a pessoa e também para as suas outras gerações Para filhos, para netos, bisnetos Deus vai abençoando Que Deus agrada da pessoa obediente Porém, a desobediência Ela traz consequências, né? Também para os filhos Para netos, bisnetos E assim por em diante Então, com isso Com essa lição que nós estamos estudando Outras que nós já estudamos A gente chega a conclusão Que vale a pena servir ao Senhor Ser fiel ao Senhor Que bênçãos do céu Sempre estará caindo Sobre nós Sobre a nossa família E as futuras gerações Esther Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência de judeu De Belém para Susã Cerca de cinco séculos Depois de Ruth A Bíblia nos apresenta Outra mulher notável Esther Também usada providencialmente por Deus Para a preservação do povo de Israel Filha de Abiaio Tio de Mardoqueu Esther era judia Orfã de pai e mãe Foi criada pelo primo Bardoqueu Seu nome hebraico era Radassa Que significa murta Uma das plantas favoritas do mundo antigo De folhas perfumadas E flores brancas ou rosadas Usadas para perfumar ambientes E fazer grinaldas Para os nobres nos banquetes Já o nome persa Esther, estara Significa estrela Esther fazia parte da geração de judeus Nascidos no cativeiro Conforme Isaías e Jeremias Eles haviam profetizado O fim do cativeiro Babilônico Foi decretado por Ciro Rei da Pérsia No ano de 538 antes de Cristo Está escrito lá em Isaías 44 Versículo 26, 28 45 Versículo 1 4, 5, 13 Jeremias 29, versículo 10 ao 14 No entanto, a maioria dos judeus Permaneceu na Babilônia Sob o domínio persa Diofa, a rainha Suzã era a capital do novo império Lá viviam Esther e Mardoqueu Dotada de rara beleza Esther integrou o grupo de mulheres virgens Moças virgens que se candidataram Para suceder a rainha Vasti Deposta 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 pelo rei Assuero Por sua desobediência O que aconteceu? O rei já embriagado Ele chamou Vasti Sua esposa que era muito bela Para se apresentar Perante os outros também Que já estavam bêbados Comparecia aquele banquete Oferecido pelo rei No jardim do seu palácio Já estavam todos embriagados Em um inequívoco Ato da providência de vida É claro que ideia Que isso já foi tudo Providência de Deus Esté se tornou rainha em seu lugar Então Pé por essa desobediência O rei Ele Ele tirou Vasti Vasti Do seu Do seu lugar de rainha Então Precisando de uma esposa Para continuar Seu reinado O rei então Ele Tinha que escolher Uma daquelas mais belas mulheres Que eram apresentadas para ele Aí Teve Tipo assim Um Um concurso Cinco anos depois Essa jovem Judia agindo com sabedoria E muita coragem Obteve A Suera Um decreto Que livrou da morte O povo judeu De todo o império Então Foram apresentadas Ao rei Várias Moças Virgens Bonitas E no meio delas Estava Esther Então Por providência divina Esther Foi a escolhida Pelo rei Virando assim Esposa Rainha Como diz Matei Henri Ainda que o nome de Deus Não se encontre No livro de Esther O mesmo Não se pode dizer De sua mão Guiando Minuciosamente Os fatos Que culminaram Na libertação Do seu povo Então No decorrer do trimestre Nós vamos Aprofundando mais Nessa história Né Hoje nós estamos Apenas dando Uma pincelada Né Iniciando Essa lição No campo Ou No palácio Assim como Ruth Este é um Exemplo Inspirativo De quanto Vale a fidelidade E a confiança Em Deus Seja qual for O contexto Em que vivamos Os princípios Divinos São absolutos Imutáveis Suficiente Para orientar Nossa conduta Em qualquer tempo Em lugar Basta sermos Obedientes A Deus Fieis Que Deus Ele Usa homens Usa mulheres Para Trabalhar Na sua Seara Para Trabalhar Na sua Obra Para que Possamos Ganhar Vidas Para o Reino De Deus Que o céu É muito Grande E precisa De muitos Habitantes Muitos Moradores E a igreja Está aqui Trabalhando Para isso Desculpa Desculpa Gente Mulheres De Deus Como protagonistas Da história Protagonismo Feminino A liderança Masculina Instituída Por Deus Não anula O propósito Divino Com a mulher Nem lhe retira A possibilidade De em muitas Circunstâncias Ser protagonista Na história Isso Isso não Implica Todavia Na necessidade De confundir Ou inverter Os papéis Entre homem E mulher Claro né Que Deus Ele vai usar Mulheres Mas também A mulher Por isso A mulher Não vai inverter Inverter os papéis Com homens Querer ser O cabeça Né Que Deus Ele Fez o homem Com o cabeça Da família Né A mulher Uma ajudadora E sendo que Deus Usando a mulher A mulher Não vai assim Querer tomar O lugar Do homem Né Cada um Com seu papel Os exemplos De Ruth E Esther São Elefantes Nesse sentido Não foi a altivez Mas foi a humildade Dessas mulheres A submissão A obediência Que tornaram Tão relevante A vida Dessas mulheres Valorosas Cumprindo os papéis Noemi Que é Era a sogra Dá testemunho De que Ruth Cumpriu bem A função de esposa Né Quem Melhor Para dar testemunho De Ruth Do que a Noemi Né Que foi sua sogra Conviveu Com Ruth Conhecia Ruth Seu extraordinário Relacionamento Com a sogra Não nos permite Não nos permite Outra conclusão Né Ambas Eram mulheres Sábias Que conheciam Bem Os seus papéis O que é fundamental Para uma Boa So Convivência Em família Inclusive Entre Nora E sogra Né Se toda Família Todo membro Conhecesse Bem Cada um Seu papel Né E cuidasse Bem Do Do que É dever Não existiria Assim Tanta Diferença Tanto Discórdia Na família Né Cada um Cumprisse O seu papel Os homens Cumprindo O papel De chefe A mulher Cumprindo O papel De Ajudadora Cuidadora Dos filhos Cuidadora Da casa Né Ajudadora Do marido Os filhos Cumprisse Os seus papéis De obediência Aos pais Ajudassem Os pais Uns Respeitando O espaço Do outro Não haveria Tanta discórdia Né Como nós Vemos hoje Na nossa Atualidade Só Jesus Educação Familiar Não foi apenas A beleza De Esther Que ela A Bíblia Fala Que ela Era uma Belíssima Mulher Que ele Fez ser Escolhida Rainha Mas também Sua humildade E seu bom Comportamento No palácio Tudo isso Foi Visado Né Apesar de Orfã Esther Havia recebido Uma boa Educação De Mardoqueu A quem Devotava Obediência E profundo Respeito É no lar Que somos Forjados Para os Grandes Desafios Da vida Então Essas duas Mulheres Usadas Por Deus Eram Mulheres Sábias Eram Mulheres Belas Eram Mulheres Humildes Tinha um bom Comportamento Isso tudo Contribuiu Para que Deus Escolhesse Essas mulheres Para usar Para usar Como instrumento Para usar Na libertação Do povo E assim é Nos dias de hoje Né Deus Ele Escolhe Pessoas Obedientes Pessoas Tementes Para usarem Para usar Né Para fazer A obra Dele Para contribuir Pelo Crescimento Do seu povo Chegamos A conclusão Da lição De hoje Deus Continua Usando Mulheres Para cumprir Os seus Propósitos Claro Né Algumas Se tornam Conhecidas E tem Seus nomes Registrados Na história Como aconteceu Com Ruth E Esther Outras Como a mulher De Noé Vive A vida Toda No anonimato Quem sabe O nome Da mulher De Noé Né Então Era uma mulher Que viveu No anonimato Porém Fez Um bom trabalho Ao lado De Noé Mas Nem por isso Deixam De ser Importantes O que seria Do patriarca Noé Sem uma Companheira Fiel Ao seu lado Enquanto Cumpria A missão Divina Que receberá Que receberá No reino De Deus Seja homem Seja mulher O que importa Não é o quanto A pessoa Aparece Pois o Senhor Olha para O coração Não importa Se Nós somos Anônimos Né Que seja Na nossa igreja Que seja Na sociedade Na sociedade O importante É Nós fazermos Bem Com prazer Com amor Com sinceridade O que Deus Colocou em nossas mãos Não importa Não importa Se nós Vamos viver No anonimato Que ninguém vai conhecer Nós Mas Deus Ele nos conhece E Deus Ele Coloca trabalho Em nossas mãos E nós Temos que fazer Bem Porque um dia O nosso Senhor Vai requerer O que ele colocou Nas nossas mãos Né O talento Que ele colocou Em nossas mãos Ele vai Ele vai nos pedir Né Então que o Senhor Continue nos abençoando E que nós Né Continuamos Né Nesse propósito De trabalhar Para o Senhor Não Almejando Sermos conhecidos Mas Almejando Almejando Fazer bem O que Deus Deixou em nossa mão Colocou em nossa mão Né Que um dia Ele vai requerer Esse talento Que ele colocou Na minha mão O talento Que ele colocou Na sua mão Ele vai requerer E que o Senhor Continue me abençoando Continue abençoando Você E família E continue assim Sendo fiel Humilde Sincero Com o Senhor Fique com Jesus Que Deus Te abençoe Muito Amém